Na mesma rua Amor nos olhos, cabelo ao vento Gestos de prata, de flor sem tempo É dela o mundo, é a certeza de viver Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Foi como o vento Suprou num dia Passava alegre Passava alegre Alguém havia É a nossa vida É a certeza de viver Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Ouve o que ele diz Canta o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o mar da tarde calma Ouve o que ele diz 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 Desconfesso Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por ti Por quem eu espero Por quem eu espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penso Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até mostro Que não gosto Ouve o que ninguém Ouve o que ninguém Pode sorrir Ouve o que mentir Ouve o que mentir Pode chorar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Podes sorrir, podes mentir Posso chorar também, de quem eu gosto Nem às paredes confesso